Dia 11, agora de dezembro de 2021, na Praça da Mocidade, que é em frente à Prefeitura Municipal, teremos, novamente, depois de dois anos sem a cantata de Natal, a cantata de Natal 2021, através da Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura e Fundo Social, onde teremos ali a apresentação da nossa orquestra municipal e também convidados especiais, onde, na abertura, teremos um quarteto de viola de cantores e, com certeza, um belíssimo evento, como sempre foi também nos outros anos. E também, Sidney, teremos convidados especiais, que é o fator surpresa. Teremos cantores ali que vão participar do evento e, com certeza, a nossa população vai gostar muito desse evento. Então, queremos convidar a todos para as 20 horas, na Praça da Mocidade, em frente à Prefeitura, nesse sábado, dia 11, prestigiar a nossa orquestra municipal. Ali já fica de frente com a Prefeitura, já dá para visitar os enfeites de Natal, que ficou um trabalho maravilhoso, também realizado através do apoio do Fundo Social. Então, nós convidamos, Sidney, toda a população para prestigiar esse belíssimo evento. Teremos ali a disposição de cadeiras, assentos, com distanciamento, conforme a segurança necessária. É um evento em local aberto, na Praça da Mocidade. Então, nós gostaríamos que vocês viessem prestigiar, toda a população viesse prestigiar esse belíssimo evento musical, com temas de Natal. Inclusive, também, a todo o apoio, a todas as secretarias envolvidas nesse projeto de Natal, fim de ano aqui em Assis, não é, secretário? Com certeza. Nós fomos abrilhantados pelo Ecotrem, aqui no município de Assis, onde vai fazer os percursos partindo da Secretaria Municipal de Cultura, e tudo é um conjunto de parcerias. As parcerias são com a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, obras, meio ambiente, cultura, esportes, enfim, as secretarias estão desenvolvendo realmente esse trabalho em parcerias, onde elas se envolvem naturalmente, né? Por exemplo, o Ecotrem, ele tem relação com o meio ambiente, com o turismo, com a cultura, onde as secretarias se entrelaçaram para organizar e dar sequência nesses belíssimos eventos. O Ecotrem também já é um atrativo municipal e regional, onde as pessoas vão poder dar aquele passeio de trem novamente, né, Sidney? Então, são novidades, assim, para, no nosso município, né, que remete que Assis está em movimento, é uma cidade em movimento. Muito obrigado, conversamos aqui com o Emerson Carlos Gonçalves, Secretário Municipal de Cultura de Assis.